Bom dia, senhores! E é com essa imagem impressionante que começamos o dia de hoje. Acho que eu nunca mostrei isso aqui, cara, mas o negócio está tão impressionante que, sinceramente, cara, precisa ser mostrado, né? Alguém sabe o que é isso aqui? Isso aqui é euro dólar, cara. Euro dólar está chegando a um para um. Olha que absurdo isso! Ou seja, a Europa está indo para o vinagre, gente, mas ninguém acredita na Europa. Olha isso, cara! Ainda está abrindo aí com uma baita de uma recusa de alta. Se a gente olhar na outra ponta aqui, vamos ver o Dixie deve estar lá acima do 106. Já chegou a 107. Bom, tem alguma coisa para dizer, gente? Ah, se isso aqui não é recessão, se isso aqui não é alguma coisa, alguma mudança muito grave que a gente está para passar aí, eu não sei o que é, gente. É a Europa morrendo, os Estados Unidos aí dando um baita de um pump aí com o dólar, tá joia? Vamos dar uma olhadinha aqui no S1 como é que está? Jesus amado, isso aqui não melhora mesmo, né? Isso aqui não tem jeito, né? Eu deixei os rabiscos aí, mas isso aqui não melhora mesmo, né? Eu vou precisar limpar um pouco de rabisco aí, posso, gente? Vou só olhar isso aqui um pouquinho melhor. Beleza? Pode, 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 não pode, pode, não pode? Bom, a gente desenhou aqui essa possível cunha aqui, né? Com esse alvo aqui da cunha batendo embaixo desses suportes, dessas resistentes, ou desses suportes chinfrins aqui e eventualmente indo lá tocar na VWAP e aqui o alvo maior, né? Que é o alvo do mastro, da bandeira. E eu não sei ainda se isso vai se confirmar ou se isso está fazendo um outro desenho aqui. Na verdade, confirmou a quebra, né? Talvez não confirmou o alvo, mas talvez isso aqui esteja fazendo um outro desenho aqui também, que pode ser um desenho interessante ou um desenho menos catastrófico, que é aqui um eventual triangulozinho simétrico que pode quebrar para cima ou para baixo. Precisa melhorar o traçado aí, ver se você vai considerar os pavis, ver se você vai considerar só os corpos reais, mas enfim, eu acho importante ver o que se encaixa melhor. Então, das duas, uma ou é de fato essa cunha que eu desenhei, ou então ela é esse provável triângulo retângulo. É normal, não é que a gente muda de ideia, mas a gente tem que ir vendo como o mercado se comporta e eventualmente o alvo desse triângulo, o dia que ele romper, está tudo caminhando para isso mesmo, né gente? Está tudo caminhando para a gente vir para essa região da VWAP, a não ser que aconteça alguma coisa e esse treco rompa e vá aqui para cima. E olha só que interessante, vai dar lá na outra VWAP, né? Então, é aquela coisa famosa, a gente não tem jeito, ou o preço vai subir, ou o preço vai descer, ou o preço vai continuar o de estar. Puta análise do caramba para começar essa quinta-feira, né? Mas a verdade é o seguinte, gente, se a gente olhar aqui, não, hein? Ó, volume de venda forte aqui, mercadinho subindo aqui, mas volume de venda fraco, eu não consigo ser bullish nessa situação, tá ok? Eu vi gente aí falando de fundo duplo, pode até ser que isso seja um fundo duplo aqui, né? Ô, 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 então aí volta, né, um ponto de observação que é a VWAP que fica aí logo acima de onde a gente está, então vamos lá. Claro que pode ser um fundo duplo aqui, né, se de repente houver o rompimento desse patamar aqui de aproximadamente 3.900, 3.950 pontos no SP500, aí a gente deve subir bastante, tá ok? Mas até lá, fico aqui com o pão de açúcar invertido, né? Isso aqui também tem aquele desenho do, vou até desenhar melhor aqui, do copo e alça, ou xícara e alça, né? Já ouviram falar disso aqui, ó? Então é esse o padrão aqui, eu tenho xícara, aí eu tenho a alça aqui, e pode ver, ó, é uma xicrinha, olha que bonitinho, tá vendo? Olha só que xícara maravilhosa que pode estar formando aqui, e que tem aí a cara meio de um fundo duplo, falei topo duplo, fundo duplo aí, vamos ver onde é que esse treco vai, não sei se o dia de hoje vai ser um dia muito bacana, mais uma coisa que aconteceu, e aí eu vou ter que apagar essa xícara aqui, ó, né? Vou voltar aqui para o nosso intraday, o negócio é dar uma raiva do caramba, né? Ontem o Paulo falou às 3 da tarde, não foi? Vamos ver aqui mais ou menos que horário que deu aqui ontem às 3 da tarde. Cadê? 11, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3. Então o Paulo falou, e realmente depois do Paulo ter falado, o mercado deu um pump, veio até aqui em cima, tá joia? Então aí uma alta de 2,3% da fala do Paulo até aqui, e eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer hoje, porque se o mercado subir, então cancela aquilo que eu falei ontem a respeito do movimento de mercado pós-power. Se o mercado cair, de repente cair para baixo desse patamar aqui de 3,747, então existia alguma verdade nas minhas palavras, tá ok? Olhando aqui o BT Coin, vamos dar uma olhadinha aqui no BLX de leve, o BLX está mostrando aí que no longo prazo parece que a gente realmente está formando uma figura de continuação de queda, tá ok? A não ser que aquilo ali seja, mas aqui já não está com aquela cara de xícara e alça, né cara? Aqui eu não sei, eu posso estar viciado, eu posso estar sendo tendencioso, não sei, mas eu continuo vendo um triângulo aqui, tá gente? Tá ok? Depois desse rompimento aqui, eu continuo vendo esse triângulo aqui, vendo aqui que bonitinho que o Bitcoin aqui, ele fez aqui o primeiro alvo, tá vendo? O primeiro alvo aqui, que é o alvo da abertura da Cunha, ele fez, né? Mas eu estou olhando esse treco aqui, gente, o segundo alvo era a abertura do Master e tal, aquilo que a gente já falou. Vamos voltar aqui, opa, não está organizado isso aqui, não está organizado, cadê? Bitcoin, vamos dar uma olhada aqui na entrada aí. Gente, sabe o que é complicado? Eu não consigo ver alta aqui, e eu vou te explicar por que eu não consigo ver alta aqui. E aqui a gente está no diário ainda, né? Ó, fundo, fundo, topo, topo, topo e talvez um topo. Aqui a gente tem um fundo maior do que esse fundo, mas não significa nada. Para a gente ter um fundo maior do que esse fundo aqui, eu vou até dar uma limpada aqui no gráfico para a gente olhar com calma. Tá jóia? Então vamos olhar aqui, ó, topo, topo e talvez um topo. Beleza? Beleza? Talvez venha outro aqui, mas até o momento isto é um topo. Vamos olhar mais aqui, ó. Topo, talvez um topo, um topo, talvez um topo, um topo, um topo e talvez um topo. Tá certo? Nenhum está indo para cima dos outros, tá jóia? Nenhum está superando aqui o anterior, tá? Então nenhum veio aqui e superou o anterior. Aí a gente vem aqui, ó. Isso aqui é um fundo. Isso aqui é um fundo. Isso aqui é um, talvez um fundo, né? Porque teve uma rejeição bacana para depois derreter. E um fundo. A única coisa que tem nesse gráfico que diz para a gente que eventualmente o preço pode subir é esse fundinho maior do que esse fundinho anterior. É a única coisa, tá ok? Se esse treco subir aqui, pode ser que forme um topo mais alto do que esse. E aí caindo aqui. Então a hora que um treco formar um topo mais alto do que esse daqui, a hora que a gente começar a querer quebrar essa barreira dos 31, 32 mil, aí dá para acreditar que é possível haver uma reversão. Claro que a reversão se propaga de tempos menores para os tempos maiores. Mas eu não consigo acreditar em alta enquanto não for rompido aqui, pelo menos esse nível aqui dos 31, 900. Não faz o menor sentido, tá jóia? Continuo com a visão aqui de um triângulo que é provável que traga aí uma continuidade de baixa para a gente, tá ok? Vou traçar mais uma vez aqui a Fibonacci no diário. Então eu vou pegar bem aquele topo ali em cima e vim até aquele fundo, poluir o geral. Você vê, né cara? O movimento não chega nem nos 382 de Fibo, gente. Não chegou nem nos 21,400. A hora que ele chegar aqui nos 382 de Fibo, que é essa região, 21,945, aí dá para a gente falar, olha, talvez isso seja um topo duplo, rompeu, então não é uma bandeira de baixa, vai provavelmente vir buscar os outros níveis de Fibo. Mas até então, galera, ó, é queda infinita. E tá com um cara aí que 1, 2, 3, 4, 5, talvez aí até o final de semana, até segunda-feira que vem, a gente veja uma lateralização. Ou então, né, se esse triângulo ele for verdadeiro aqui, ou hoje, ou amanhã ele deve vir tocar aqui na parte do fundo, que aqui é a região dos 19,800 de novo, quem sabe um 19,700... Ô, perdão, tô vendo errado aqui, tá? Perdão. Tô olhando ali agora, 19,400, 19,300, 19,200, que é a região desse fundo aqui, para depois subir e romper, então. É isso aí, tá, gente? Vamos ver o que vai acontecer. Porque tá com cara de a gente ficar no nhenhenhen, pelo menos aí até segunda, terça-feira. Vamos ficar na torcida. Aí vieram me perguntar hoje, ó, respondendo a pergunta do pessoal que assiste o canal, que tá sem presente, né? Vieram me perguntar dessa alta aqui, Augusto, o que que eu faço para poder, né, identificar e pegar essa alta aqui? Falei, gente, nossa, tem até coisa riscada aqui, olha isso. Gente, por que que eu risquei isso? Eu não sei, tá? Mas a verdade é que eu não sei. Gente, se eu soubesse como pegar essa alta, você acha que eu estaria fazendo vídeo para canal se eu soubesse que o burger ia dar aqui 399% em quantos dias aqui? Ah, eu não me peguei a ferramenta que mede, né? Ah, desgraça. De novo, vamos tentar de novo. É que é muito cedo aí. Tchau, 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 tchau. Morre. Vai, já era. Aqui, tchau. Se eu soubesse como pegar Cadê aqui? 370% em 6 dias, assim, do nada, você acha que eu ia fazer canal? Tá ok? É que essa daqui é uma moeda que eu não olho porque ela não está nos futuros da Binance. Inclusive, se a gente pegar aqui Open Interest, ela não tem Open Interest. Cadê o Open Interest aqui? Não tem. Tá jóia? Belezinha? É o Open Interest. É mesmo, não tem. Bacana? Então, vai ter que procurar algum Open Interest dela de spot. Então, o que dá para você fazer? O fogo é o seguinte, para eu não falar algum outro português, claro, é análise gráfica. Ela veio aqui, tá jóia? Fez aqui um fundo duplo, fez um fundo duplo, você poderia ter entrado no rompimento, tá jóia? Entrou no rompimento, vai olhar para essa linha do canal e vai seguindo o trade e vendo se são formados topos anteriores. Tá jóia? Não tem outro jeito, não tem assim uma mágica. O que acontece, para as moedas que estão aí em futuros, já cansei de falar que o início de um provável pump é o aumento do Open Interest com a redução do Long Short Ratio e com o Funding Rate negativo, para a subida. e para uma eventual queda, para você abrir um short, é a operação oposta, tá ok? Então, não tem assim como prever, vai subir, não sei das quantas. O que acontece, é que uma moeda que tem que subir, quando ela só tem spot, ela não está no Futuros, principalmente da Binance, ela sobe mais livre, porque ninguém fica shortando ela aqui, tá ok? Então, ela sobe mais leve, tá? Então, talvez seja por isso. Agora, o difícil vai ser você acertar a moeda certa, na hora certa, no lugar certo, num universo aí de 30 mil moedas, Então, boa sorte, né? Não tem, tá? Não tem, não tem. Ou, se alguém souber, coloca aí um dislike, marca o dislike aí no canal, e aí depois você explica, porque Augusto, você é um burro, cara. Olha como tem, é assim que pega, tá joia? Então, às vezes o que ajuda, cara, talvez o que tem entrado aqui, é informação fundamentalista. Então, às vezes pintou alguma novidade lá no canal, a comunidade que acompanha, e blá, 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 e aí isso, porra, rolou aqui uma subida em cadeia, por conta de alguma coisa que eles estão fazendo lá, e eu não sei, não acompanho o Bake, sei aí, o Burger, perdão, sei que é um DeFi, aí mesmo com, mais ou menos com um cara de NFT, bom, não vou falar besteira aqui, tá ok? Olhando assim, algumas coisas que a gente viu no passado aqui, RLC, para onde foi a RLC, né? Você vê que a moeda aparece assim, eu estou acompanhando de propósito, porque a moeda aparece assim, e depois ela some do nada, né? Olha só, ela ainda veio aqui, cadê aqui? Veio aqui, ainda tem a região do 1 dólar, então foi uma puxada muito bonita aqui, tá ok? Outra que eu estava olhando aí, que depois eu fui procurar na Binance, eu não achei ela na Binance, não achei ela nos futuros da Binance, é a ESC, lembra que eu estava desenhando aqui, acho que numa hora, uma cunhazinha e tal, não sei, um negocinho mais ou menos, ela ainda não rompeu aquela cunha, olha só, ela está aqui seguindo firme e forte na cunha, vamos ver o dia que ela vai romper aí, o que vai acontecer, eu fiz uma operação, ah, eu falei de CRV ontem, né? Vamos ver, o que deu aqui na CRV, daquele monte de rabisco que eu fiz, e eu operei ontem na CRV, eu operei ontem na CRV, deu acho que dois trades bons, um trade ruim, não lembro agora de cara, nossa, eu apaguei tudo que eu fiz na CRV, caraca, eu apaguei tudo que eu fiz na CRV, foi a CRV que eu fiz mesmo ou foi a CTK? Me ajuda aí, putz, CTK está com uma cara bonita aqui, eita, está com uma cara bonita aqui, moeda para acompanhar, olha lá, olha só, que interessante, não dá para ver aqui, mas à medida que o preço subiu, o Open Interest subiu, e parece aqui, que o Open Interest está diminuindo, deixa eu olhar aqui no meu celular para ver uma coisa, CTK, CTK, funding rate menos 0.03, depois tem que olhar o histórico para ver se esse funding rate está diminuindo, ver como é que está o long short ratio, porque talvez isso aqui seja uma pernada, de um respiro da moeda para continuar subindo, ou então ela vem abaixo, né, então, mais ou menos isso aqui, mais ou menos bem desenhado aqui de qualquer jeito, então, olhar aqui o que vai acontecer para poder operar nela, está com uma cara boa aqui, só de bate pronto, eu sei por que a CRV não está aqui, eu acho que ela está aqui, tá gente, eu vou tentar puxar, cadê aqui, eu acho que ela está aqui, porque ela está junto com o meu outro brinquedinho, e já estou acabando por hoje, vamos ver aqui se a internet da roça ajuda a gente ou não, eita desgraça, eu operei na CRV, legal viu cara, não posso reclamar não, desculpa a voz de sono, né gente, 6h10 da manhã, aqui já está mais ou menos com a minha configuração de operação aqui, entendeu, tem aí os Reikinesh, é que eu fiz uns 5 minutos, mas tem que ter algum rabisco dela aqui, numa hora, senão eu não se opus, então eu apaguei tudo, tá ok, desculpa aí qualquer coisa, deixa eu ver, voltar aqui numa hora dela, última tentativa, é gente, não está aqui não, tá, eu não lembro onde é que eu coloquei, tira o olho, tira o olho do meu indicador, tá bom, tira o olho do meu indicador, que você já percebeu aqui, que ele precisa de ajustes, precisa de ajustes, mas vamos ficando por aí, agradeço aí vocês, qualquer coisa, deixa aí a sua pergunta, deixa o seu comentário, deixa o seu apoio, deixa a sua doação, deixa aí a sua manifestação de ódio ou de amor, e vamos que vamos gente, que esse mercado aqui, tem muita coisa para aprender e se trabalhar.